Doutora, com relação, a senhora falou uma palavra aí que me deixou, e acho que é importante, o Parkinson pode dar também em jovens, com idade bem pequena, 30, 40 anos, eu achei que fosse uma doença, sinceridade, que desse um pouco mais avançada, acima de 60 ou 70. Não, ele pode também acometer os jovens. Ele pode acometer os jovens, não é o comum, tá? Como eu falei, comum é 65 anos, mas sim, nós chamamos de Parkinson Juvenil, ou Parkinson Juvenil, ou Parkinson Precoce. Inclusive, a gente tem uns grupos aí de WhatsApp dos meus pacientes de Parkinson Precoce, eu falo sobre isso nas minhas redes. Ocorre sim, tá? Existem diversas pessoas que têm a doença de Parkinson mais jovem, então a gente chama jovem, então abaixo aí dos 65 anos, e alguns pacientes bem jovens estão abaixo dos 50 anos, podem sim ter a doença, mas eles são uma pequena parte da população com Parkinson. Normalmente os pacientes... Pode falar. Não, as probabilidades são aquelas que você disse no início. Com mais de 60 anos, 1% da população... A população com mais de 60 anos, 1% é acometida de Parkinson, com mais de 80, 85 anos, 5%. Seria esse? Esse seria o normal. Esse é o normal. Mas nós temos essa pequena porcentagem de pacientes que podem ter... Normalmente os Parkinson que têm uma doença precoce, eles têm uma alteração genética, e esses pacientes vêm apresentar normalmente uma doença de Parkinson um pouquinho diferente. Eles têm mais distonia, né? Eles têm alguns outros... A distonia, digamos, é uma rigidez, assim, uma contração muscular, eles muitas vezes não respondem muito bem à medicação, apresentam muitas complicações devidas à medicação, então eles apresentam, assim, um espectro clínico muitas vezes um pouco diferente. Eles respondem muito bem à cirurgia. Então esses pacientes, normalmente depois de alguns anos, e como eles vão viver muito tempo, a cirurgia normalmente nesse caso é... Acabam fazendo com muita frequência. Existem diversos pacientes, inclusive a gente fez um simpósio passado sobre Parkinson, e uma das que realizou o simpósio foi uma das pacientes de Parkinson precoce, e realmente é uma inspiração, enfim, os pacientes têm uma vontade bem grande de continuar vivendo, e é um pouco complicado, porque são pessoas na questão de idade fértil, são pessoas que têm uma família para cuidar, não é já aquele idoso, né, que já está mais tranquilo. Tem filho pequeno, estão no trabalho, então é um tratamento um pouco diferente para esses pacientes.